Fala galera, começando mais um vídeo aí Que hoje vai levar essa carrada até a fazenda lá da De Adriano Vamos botar pressão aí na manseda na Estânia, na Estânia Vamos botar esse cara Vamos botar pressão! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 006 E aí E aí Valeu, fui.